Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Eu fiz também quando eu recebi o cartão de crédito Platinum da Nubank, então tá na descrição aí e tá em outro link também. Confere no canal aí que tu vai achar o vídeo, se tu tem dúvidas ainda, beleza? Enfim, e me segue no Instagram já, arroba Rafa Nunes, vai tá aparecendo aqui basicamente, se me segue aí, beleza? É nóis, é tos. E gente do céu, cara, deixa eu tampar aqui ó, eu recebi o meu PicPay Card, mano. Me afoguei aqui. Enfim, eu já usava o aplicativo do PicPay, uso né, o aplicativo do PicPlay, Só que eu não tinha ainda o PicPay Card, eu resolvi fazer e eu vou mostrar pra vocês, mano, como é que é, como é que faz. Enfim, vamos primeiramente aqui ó, uma coisa que eu gosto de chamar de unboxing. Pera, deixa eu só tirar meu endereço aqui. Ah, mano, já rasgou? É, já rasgou, peraí. Foi bem fácil. Eu fui arrancar o meu endereço aqui e já saiu, enfim. Abriu, abriu. Só vem isso aqui, mano. Ó, a embalagem é simples e vem aqui. Vamos lá pro que interessa a todo mundo, mano. Vem assim, galera, olha só. PicPay Card, não tem nada aqui. E a gente faz unboxing bonitamente. Cara, vem bonitinho, gente, se eu posso dizer pra vocês como é que vem. E vem rápido também, não demorou? Demorou acho que duas semanas pra chegar. Ó, vamos aqui, ó. Tu abre aqui. É mais que dinheiro. Vamos ver o que vai vir aqui se eu abrir. Peraí, como é que abre isso aqui? Opa, tá caindo coisa aqui. Tá caindo coisa. Vamos puxar pra cima. Tá, beleza. Eu não posso abrir pra cima aqui, ó. PicPay Card é mais que dinheiro. Ele tem ali, ó. Com você em todo lugar o tempo todo. Tu abre pro lado. Eu não quero deixar maisar meu número, né? Tu abre pro lado, tem mais coisa escrita, né? Com PicPay você já faz todo tipo de pagamento. Agora você pode fazer muito mais. Tem, peraí. Não tá meu cartão. E ali diz o que, ó. Comece a usar agora mesmo. Ali diz como é que eles... Desbloqueado e tudo mais. Gente, vem adesivos, mano. Olha só. Nossa, vem muito adesivo. Um adesivo. Vem outro adesivo do PicPay, mano. Caraca, os caras gastam de adesivo, hein? Bonitamente, mano. E são bonitos, hein? Tem mais adesivo do PicPay, mano. Olha só. Pra vocês verem. Cara, tem mais adesivo. Ah, mano. Os caras viraram adesiveiro, mano. Olha só. É muito, muito adesivo, mano. Isso aqui é legal, ó. É mais que dinheiro. É mais que dinheiro. PicPay é mais que dinheiro. Enfim. Mano, se eu disser pra vocês ter mais um... Tem mais dois... Caraca, mano. É, eu vou mostrar dois juntos. Esses aqui, ó. Universitário, não sei o que. Mano, o negócio é adesivo, velho. Olha isso. A quantidade de adesivo que vem. Pra quem gosta de adesivo, tá no paraíso, né? Peça um PicPay. E veio aqui, ó. Embaixo. O meu PicPay Card. Mano, é muito bonito, gente. Deixa eu ver aqui, ó. E é assim, ó. Não tem mais nada aqui. Além disso. Vamos ver se eu tiro aqui. Tem mais alguma coisa? Não. Vem aqui, ó. Acaba. É que o meu rosto desfoca o negócio. Acabou, gente. É isso aqui. E o meu cartão e os dados estão atrás. Olha só. Pra mostrar pra vocês aqui, ó. Os dados estão atrás. Onde está o meu dedão. Mas é muito bonito. Na moralzinha. Deixa eu botar o dedinho aqui, ó. Na moralzinha, mano. É bonito o bagarai, mano. Caraca, gente. Olha isso. PicPay Card. Ele é cinza. Diferente as bordas. Não. Deixa eu ver se vai focar aqui, ó. Olha. A lateral dele é verde, mano. Olha ele, ó. Aqui, ó. A lateralzinha dele é verde, mano. Muito bonito. Enfim. Eu queria dizer que foi muito fácil solicitar, gente. Eu já usava há um tempo pra conseguir receber dinheiro por causa que eu faço lives, né. E eu falo, mano. É muito mais fácil via PicPay pro pessoal. Justamente pra me ajudar. Pra bater as metas e tudo mais. Conseguir comprar. Eu tô com um projeto de conseguir outro monitor aqui pro canal. Então, o pessoal vai doando em live. Eu agradeço em vídeo depois. Tem que... Inclusive, quem quiser me fazer uma doação, mano. Via PicPay. O link tá na descrição. Não custa nada. E, enfim. Pode mandar um real, cinco centavos. O quanto tu quiser que ajuda, beleza? Eu vou agradecer em um vídeo. Enfim. Falando isso. Mas era isso, galera. O meu limite. O meu limite. Agora. Eu ainda não desbloqueei o cartão. Olha aqui, ó. Não vai focar. Eu tenho um centavo. Eu ainda não desbloqueei, ó. Desbloquear meu cartão. E tudo mais. Eu vou... Desbloquear agora aqui, ó. Desbloqueio meu cartão. Eu só tenho que botar os quatro últimos dígitos aqui. Que é o código de segurança. O famoso código de segurança, né? Ah, não. Os quatro últimos dígitos do cartão primeiro. Beleza. E eu crio uma senha de quatro dígitos. Deixa eu ver se eu botei certo. Beleza. Senha de quatro dígitos. E era isso, mano. Cartão desbloqueado. Aparece exatamente isso aqui, ó. Pronto para usar. Pague tudo o que quiser com o PicPay Card e tudo mesmo. Adicionar dinheiro à carteira e voltar ao início. Deu, mano. Cartão está pronto para uso. Respondendo agora, né? Ah, qual é o limite que tu conseguiu? Mano, eu fiz e meu limite é de 500 reais. Tá ali, ó. Dá pra não dizer que eu estou mentindo, ó. Deixa eu ver se não vai mostrar nenhum dado. É pouquinho, gente. Eu fiz agora. 500 reais. Não foi mais que isso. O do meu Nubank eu estou com mais de 4 mil reais. Quase 5 mil reais de coisa. Mas eu uso Beis há muito tempo. Então, acredito que eu vá ganhando um saldo bom para gastar. Enfim. Por enquanto é 500 reais. Eu não vou usar muito, mas eu vou usar mais, como eu disse, para o canal no YouTube. Ou seja, receber dinheiro, doações, tudo por aqui. Então, galera, quem quiser ajudar aí o canal a crescer, adquirir coisas. Eu estou ajudando outras pessoas. Eu não mostro isso no canal. Então, faz uma contribuição via PicPay aí. Não custa nada. E é isso aí, mano. Eu posso... Se tem dúvidas, né? Eu vou começar a usar a partir de agora. Pode comentar aí que se eu souber, eu vou responder vocês na maior humildade. Beleza? Enfim. Tem canal... Óbvio, gente. Eu falo... Ah, mas tu não falou nada. Mano, eu vim mostrar primeiras impressões do cartão, né? Eu não sei. Ah, mas taxa é sem anuidade. Chegou até aqui, é sem anuidade, beleza? Enfim. E eu conheci através de uma colega de trabalho. Eu conheci através do Felipe Neto. O Felipe Neto fez propagandas para o PicPay. Enfim, mano. Meu PicPay é... Arroba Rafa Nunes. Vai estar aparecendo na tela. E é isso aí, mano. Se quiser doar, eu vou ser eternamente grato. Inclusive, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. E valeu. Então, deixa o like. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.